Para melhorar os serviços oferecidos à população, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA, está promovendo um treinamento prático em bombas centrífugas para 30 técnicos da empresa que atuam em São Luís e no interior do estado. É oportuno e muito importante, é coisa que praticamente a empresa necessita muito nessa total conjuntura. O cliente vem em primeiro lugar, então a gente não pode reter só para nossas informações, a gente tem que repassar para os clientes, que é justamente para o equipamento durar bastante tempo, para não ter problema e não passar por necessidade de falta de água. A CAEMA espera, com mais essa capacitação dos técnicos, garantir mais agilidade no serviço de manutenção dos equipamentos. Esse treinamento é justamente para a gente qualificar os nossos funcionários, para que a gente dê uma melhor condição de trabalho aos nossos funcionários e prestação de serviço aos nossos clientes. Então essa é a intenção do governo do estado junto com a CAEMA, é o dado esse treinamento. Além de investir na qualificação profissional dos servidores da companhia, o governo do estado tem investido na melhoria do sistema de abastecimento de todo o Maranhão. Só na ilha de São Luís, por exemplo, está sendo instalada a nova adutora do sistema Italuís, que vai garantir um incremento de vazão da ordem de 300 litros por segundo.